Música Alô moçada, é mais um sucesso do Biroleiby Todo mundo comigo, vamo lá Má, Bé, Bí, Bó Má, Bé, Bí, Bó Eu sou, eu sou o Biroleiby Sou um conquistador É gatinha que é carinho Hum, não tem caô A idade não importa Pra quem sabe brincar Eu sou o Biroleiby Vou ensinar o Bé, 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 Bé Bé, 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 Bé Hum, gatinha Bé, 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 Bé Eu quero ouvir vocês A, abraço o Biro B, beijo o Biro B, carinho o Biro Hum, gatinha A, abraça o Biro B, beijo o Biro B, carinho o Biro Hum, gatinha Bá, beb, Bó Hum, Bé, Bé, Bó Hum, vai descendo, vai Hum, vai descendo, vai Agora sobe Um, vai crescendo, vai Um, vai crescendo, vai Um, vai crescendo, vai E o viruleiro E o viruleiro E o viruleiro Para tudo, vai começar tudo de novo Ba, bebe, bop Todo mundo comigo, vamos lá Ba, bebe, bop Vamos lá Ba, bebe, bop Todo mundo comigo Ba, bebe, bop A, abraça o viruleiro E, beijo o viruleiro E, carinho o viruleiro Um, gatinha A, abraça o viruleiro E, beijo o viruleiro E, carinho o viruleiro Um, gatinha Ba, bebe, bop Um, vai crescendo, vai Agora sobe Um, vai crescendo, vai Vou ensinar o beabá Beabá, Beabá, Beabá Birule, Birule, e o Birule Beabá, 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 Beabá E o Birule Ensino Beabá Para tudo